Fala galera, aqui é o Panettoni e de volta com o Dragon Ball Z do Camberon E no vídeo de hoje eu quero finalmente testar esse personagem maravilhoso que saiu agora na versão global Madden Vegeta, temos só uma cópia dele, Hidden Potential fechadinho aí Mas vou levar um outro parceiro também com o Madden Vegeta pra gente poder testar ele aí Num formato de 55%, num formato aí de quase 80%, olha só E vamos levar galera, a nata da nata da nata Eu tentei aqui colocar só personagens muito fortes, tá? Eu trouxe um Trunks pra gente ativar, claro, a habilidade do Madden Vegeta por ter um Trunks do time Eu quero ainda nesse vídeo aqui focar mais no Madden Vegeta Mas vamos ver galera, num LG, GT, como que a gente pode se sair com um time desse Tô levando item padrão, não pensei muito nisso mesmo Vamos desligar o Auro aqui E vamos lá galera, na rotação é óbvio que o Dokkan já tá trolando a gente A gente tem dois Madden Vegeta já pra começar Então vamos ver a animação, galera, vamos lá O que é isso aí? Música 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 Tá aí, temos a ativação da animação Eu vou deixar o meu amigo ali primeiro Porque ele tá com o Vegeta melhor E olha só, galera O único problema do Vegeta Quando ele não tá com as Link Skills Totalmente no nível 10 Ele pode sofrer um pouco pra conseguir Orb Pra conseguir Ki, na real Essa, claro, é uma rotação Bem zoada pra gente Vai ser uma rotação aí Que a gente não vai poder fazer muita coisa O Trunks nem vai atacar Eu vou deixar os dois mais divididos atacarem mesmo Pra gente ver um pouco dos danos que eles podem dar Então, ó, um 79% E um outro 55%, tá? Então esse 79, ó 3 milhões E 200 mil, mais ou menos De dano potencial, vamos ver Dano total, 2 milhões e 800 Com crítico, né? Então, beleza, 2 milhões e 800 E agora, ó 2 e 500 Você vai um pouco abaixo do outro E um dano final De 1 milhão e 300 E esse, claro, não foi crítico, tá? Então E fora que a gente tá também enfrentando um adversário aí É... que não é tão fácil, né? A gente não tá numa fase tão fácil Mas, claro, que essa primeira etapa é bem mais fácil Esse Vedita aqui Vai esperar a vinda É... do meu outro Majin Vedita Que é o meu próprio E eu vou levar... deixa eu ver Eu vou manter a rotação assim, galera Troca de Orbi aqui é legal Vamos manter isso aqui É... eu vou manter a rotação como ela tá aqui Como a gente tem muito Vedita poderoso Tanto faz onde eles estejam Eu só queria realmente Esse Majin Vedita Tech Junto com algum outro Majin Vedita Que quando ele se transformar Eles vão ter total Linkagem Entre os dois Se é que eu posso falar Linkagem Mas tudo bem Primeiro Gokuzinho Derrotado Esse, galera Ainda não é um evento completamente fácil Muita gente não consegue fazer esse evento ainda Mas, claro Não é um evento Mais extremamente difícil Aqui a gente vai testar A redução de dano do Majin Vedita Porque a gente vai levar ataque De um personagem físico Então o dano, em teoria Deve ser alto aqui Vamos dar aqui um ultra super ataque E aqui vamos... É... vamos dar um ataque normal aqui Beleza Vamos lá Então vamos ver, ó Primeiro dano que a gente vai levar É um dano normal Então nada muito sério Com o super ataque A gente vai ter o aumento de ataque e defesa Em 30% Então a gente precisa dar esse primeiro ataque Pra realmente poder segurar um super ataque desse, ó 19 19 de dano, galera Incrível, né? Incrível Bom, vamos ver Esse aqui for crítico A gente vai dar bastante dano Não foi crítico Agora esse aqui vai ser crítico Então ele vai romper com a barreira Lembrando, galera Quem não sabe disso O ataque crítico Independente do adversário Que você está atacando Ele sempre vai perfurar a defesa Ou seja Estava atacando De um personagem íntimo Para um personagem físico Que geralmente deveria ser Um ataque mais fraco Acaba sendo um ataque Muito maior, tá? Eu gosto de explicar Essas coisas um pouco básicas Porque eu sei que tem muita gente nova Aqui no canal Chegando agora E agora vamos ver a animação Da transformação do Majin Vedita Foi isso, galera É rápido assim Bom, mas agora, ó Temos dois Majin Veditas E olha só Todas as Link Skills Estão ativadas, tá? É claro que o meu Majin Vedita Ainda estou trabalhando Em farmar as Link Skills A mesma coisa com esse cara aqui Fazia tempo que eu não usava ele Então aqui, galera Vamos ver o dano Que esses dois podem causar juntos Vou pegar isso aqui Eu deveria ter pego mais Orbs Com esse Majin Vedita Eu sei Mas como aqui A gente está bem tranquilo ainda Eu não vou me preocupar muito Em pegar muitas Orbs Quanto mais Orbs o Majin Vedita pegar Mais defesa ele, em teoria, vai ter, né? Mais dano ele deve dar também Então a gente vai Aqui, por enquanto, ficar de boa Agora com as linkagens Completamente aí Fechadas 1.700.000 Vamos ver o dano desse Majin Vedita Esse aqui tem vantagem de tipo, claro 3.200.000 Boa, bonita Bonita, 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 bonita Tá aí, 1.500.000 Segundo ataque Cara, esse time Esse time causa muito dano É muito incrível Então é, galera Com 3 Orbs Pegas O Majin Vedita ganha 30% de defesa Com 6 ou mais Orbs Você reduz o dano recebido Em adicional de 20% Tá? Então Só queria lembrar isso Aqui Isso aqui vai ser muito importante Porque aqui A gente tá enfrentando um personagem Um adversário que vai ter vantagem de tipo Galera Eu posso ativar a habilidade ativa De todos esses personagens aqui Eu não sei se eu quero fazer isso agora Porque A gente ainda tá no meio da luta A gente poderia ativar muito mais isso depois, né? Então Eu não acho que eu vou ativar nada disso agora Eu vou aqui, ó Me preocupar em pegar 7 Orbs Tá bom Pra gente ter aquela defesa maior Pra ter aquela redução de dano O Vedita aqui, cara Não vai conseguir dar um ultra super ataque Eu acho, ó 5 O ideal era botar esse cara aqui Aqui eles vão trocar 4 links Aqui eles vão trocar 2 links Esse cara vai ser melhor pra linkar Então Se eu fizer É, eu acho que em nenhum dos casos aqui Eu vou acabar pegando Deixa eu ver Se eu pegar isso aqui Eu só vou Só vão sobrar 3 aqui É, de qualquer jeito O O O Vedita aí Não ia conseguir causar Um dano ultra mesmo Um dano ultimate Quase 3 milhões de dano Maravilha Eu quero ver o dano que o meu Super Vedita vai dar agora Vamos ver 3 800 de dano potencial Esse cara não tá muito investido No item potential também Então é um dano ainda Não tão alto Mas vamos ver Crítico 3 milhões e 200 Maravilha E aqui a gente torce pra dar crítico, né? Nos dois ataques dele Vamos ver 2 milhões Boa Dois críticos, galera É assim que se faz Que timaço, hein, velho Que timaço Quase derrotamos já o Goku E aqui vamos manter o padrão Nem adianta recuperar a vida aqui Porque a vida tá cheia Pega isso aqui O Trunks só, coitado Que ele sofre com as links, né? Esse Trunks, ele tá aí na real, galera Só realmente pra Pra servir a habilidade Do Majin Vedita Tá? Ele, claro, vai causar bastante dano Mas você vê que eu nem Nem tô tocando nesse Trunks Nossa, a gente não derrotou o Goku Não derrotamos ele E vamos levar um Super aqui Vamos ver o dano Agora sim, de novo Testando a defesa 32 mil Cara Não leva dano nenhum, velho Incrível Duas vezes a gente levou o Super Ataque Contra um tipo Vantajoso contra o Majin Vedita E tamo super tranquilos aqui Osaru Sua vez Aqui, ó Vamos levar dano antes de atacar Nunca é muito bom Eu vou pegar 7 Orbs Aqui eu posso pegar 7 Orbs Aqui, recupera o que faltava da vida Beleza, vamos lá O Super Vedita Ele tem um dano muito alto Mas a defesa dele também pode ser um problema Especialmente se ele levar um Super Ataque Antes dele ter levado um dano normal Ou mesmo ter dado um Super Ataque Então eu coloco ele mais como Floater mesmo Pra causar bastante dano E eu vou deixar esse Vedita GT Ficar em segundo lugar Porque aqui no Super Ele vai aumentar a defesa Ele é bem tanque esse cara, galera Bem tanque, ó Vamos levar um Super aqui E vamos ver o dano 256 A gente não pode esquecer Que esse evento não é fácil, galera Eu acho que inclusive Meu Icarus vai ativar na próxima Ainda assim Foi um dano que Se o Super Vedita tivesse levado A gente iria ter levado Muito mais dano, galera Com certeza O que eu quero fazer aqui? Eu vou manter esses dois aqui juntos ainda Viu, gente Eu acho que eu vou manter esses dois juntos ainda Aqui eu não vou conseguir pegar seis Orbs Eu posso tentar fazer É perigoso, né, cara? Perigoso fazer isso Vou pegar só quatro Orbs aqui Aqui eu vou recuperar bastante a vida E aquelas ints descem Recuperam mais a vida E dou um dano bem legal Eu provavelmente vou ativar o Dokkan já já, galera Acho que na próxima rodada Eu vou ativar o Dokkan Mode Ó, 50k de dano, hein Foi bastante, cara O Zaro tira bastante dano, galera Não é brincadeira o Zaro, galera Boa, Majin Vedita Bonito Ó, 70 de dano Dano físico Esse Majin Vedita, galera Dependendo da situação Ele ainda é muito poderoso, tá? É um personagem que eu acho que deve receber um Z logo mais Mas por enquanto ele ainda tá muito bom Dano crítico aqui E não der um adicional Que pena, Vedita Que pena que não rolou o adicional E ali a gente só vai levar dano no final Então agora é correr pro abraço, galera Agora é correr pro abraço Eu não queria ativar o Dokkan Será que dá pra não ativar o Dokkan aqui? Não tinha jeito, cara Já tava quase lá Já tava quase lá Vamos ver o dano do Majin Vedita agora Com o Dokkan ativado Vamos lá A gente ainda tem duas formas do Goku Tem a Super Saiyan 4 E depois tem mais uma Super Saiyan 4 Esse Zaro é o último Não Super Saiyan 4 Olha, 6 milhões de dano Que coisa bonita Com crítico ainda Beleza Agora é um personagem Inti É bom até pro Majin Vedita ficar ali E aí, hein? Putz, cara Aqui o bicho O bicho tá ruim, hein? O bicho tá ruim A habilidade ativa do Do Majin Eu queria segurar mais um pouco ainda Cara, mas Eu não vou conseguir fazer nada aqui Que pena, hein? Podemos levar bastante dano aqui, galera Podemos levar bastante dano O Majin Vedita O Super Vedita ali no final, cara Eu vou ativar um Whis Só por desencargo de consciência Que eu acho que aquele Super Vedita Poderia levar muito dano Esse cara aqui Eu não tô tão preocupado Mas o fato dele não poder dar um Super Pode ser um problema pra ele Olha, ele só deu um ataque normal Não deu Super Com habilidade adicional E eu acho que quem vai levar um Super Ataque Vai ser o Super Vedita Então Eu acho que até bom Foi eu ter ativado o Whis ali, viu? Não queria falar nada Porque às vezes o Dokkan Zoa a gente, galera Às vezes ele trola Não deixa uma Orbe Pra gente pegar 2 milhão de dano Adicional Oh, coisa bonita, hein? Ele pressentiu O perigo e o caos O Goku Quem sabe vai saber O que eu tô falando aqui Ele pressentiu o perigo e o caos Tá bom, ok Vamos Vamos fazer mais bonito aqui 5 Orbs 6 Orbs Vamos reduzir qualquer dano aí Que ele pode dar em nós 8 Orbs 6 Orbs 8 Orbs Vamos pegar isso aqui E aqui a gente pega essas Ints aqui Que tão faltando Eu vou segurar esse dano todo Eu quero só no final da batalha Contra o último Goku Dar tudo o que dá pra dar Vamos ativar todas as habilidades ativas Mas vamos esperar até lá Tá quase lá, galera Olha, eu vou falar pra vocês, hein, pessoal É... Pra um personagem que O principal fator não é o dano Ele tá bastante... Dá um dano bem razoável Ainda assim Contra Um personagem do nível do Goku, hein Dos PS4 Goku Esse Majin Vegeta Ele tá de igual pra igual Com muita gente, galera Impressionante Ah, não demos ali um adicional, hein Que pena Que pena, Vegeta Tudo bem Vamos lá Aqui o Trunks Pode brilhar, hein, galera Aqui o Trunks Pode brilhar 7 Orbs Tô preocupado Com esse Vegeta, hein, galera Tô preocupado Com esse Vegeta Vamos lá, Trunks Vamos brilhar Vamos torcer Pra gente não levar um super ataque Nesse Majin Vegeta No segundo ali Dá um super ataque agora, Goku Dá um super ataque agora Vai, vai, vai Tô preocupado, galera Vamos ver O do... Eu tô... Ó Sentindo o cheiro De cagada, véi Não Foi só Foi só Foi só um susto Foi só um susto ali Só pra... Só pra ver o... Poder cardíaco do coração Legal Não acertamos Super ataque Que ia ser o mais forte Contra o Goku E vamos levar isso aqui Na cara 135k Tá bom Tá de boa Tá de boa Tamo vivo Nossa, véi Fala sério Ok Eu vou ativar tudo isso Depois, galera Só que a ativação Desse cara aqui Acontece quando, ó Posso performar 4 super ataques Beleza Beleza Vamos segurar isso aí Aqui a gente pega 7 orbs Aqui a gente pega 7 8 Recupera essa vida E aqui tanto faz Vamos pegar uma orbe só A gente vai derrotar o Goku aqui Se ele não desviar de todos os meus ataques, né Vamos ver Devia ter falado baixo Toma esse adicional, então Toma esse adicional de 5 milhões de dano, Goku Toma essa Coisa bonita Será que a gente vai derrotar ele aqui? Ele só não pode desviar mais, galera Eu acho que o Supabedita ganha, hein Vamos ver Ô, garoto Que crítico bonito Vamos lá Não erra essa Não erra essa, Supabedita Vamos lá Vamos fazer bonito Ó, que coisa bonita Agora sim, pessoal Agora vamos soltar os cachorros mesmo Vamos usar tudo que a gente tem aqui Finalmente Vamos lá Vamos lá, hein Vamos ligar o som aqui agora, galera Vamos lá 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 Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Você não sabe o que eu tenho de se tornar. Não, eu não tenho de se tornar. Você não deve ser de se tornar. Eu não tenho de se tornar. Mas eu não tenho de se tornar. Você não tem de se tornar. Você não tem de se tornar. Vruma, Trunks... E... Kakaro e... Aaaaaaah! Aaaaaah! Tchau, tchau. Ah, seria muito lindo. Aquele dano ia ser muito lindo, galera. Que coisa. Que coisa. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo o som. Cara, soltando os cachorros do final desse vídeo, hein? Sem noção. Vamos começar com o Vegeta GT, vamos lá. Jaiin' Atacq! Você tem o que você tem que ver. Já está. Você tem que destruir. Você tem que destruir. Você tem que destruir. o que é isso? 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 Bom, hein, galera? Bom, quase detonamos tudo com esses personagens. Deixa eu ver uma coisa. O Supabeidita... Ah, ele ganha quando... Poderia recuperar a vida agora e ativar essa habilidade dele. Mas, cara, não vai dar tempo de ver essa habilidade dele. Não vai dar tempo. A gente vai derrotar aqui agora, olha só. Vou pegar isso aqui. É só ele não desviar, né? Só ele não desviar. Vamos terminar com uma música bonita, galera? Vamos terminar com uma música bonita? A gente faz assim, ó. Android 8. Vamos lá. Vamos aumentar o som de novo. Vamos aumentar o som de novo. Vamos aumentar o som de novo. Vamos abrir a minha página. Vamos aumentar o som de novo, né? Senão eu ia ativar também Tá aí galera, tá aí Dokkan no fim das contas é isso, né Claro que esse desafio não é tão fácil A gente teve que usar item pra poder fazer as coisas Que a gente queria, mas tá aí galera Sério, olha que time Incrível esse, pessoal Olha que time bonito Esse aqui, Majin Vegeta, levamos esse Trunks Meio que pra gente poder Usar o Majin Vegeta, eu talvez nem Teria levado esse outro Vegeta Tech aqui Eu acho que daria pra trazer outro Vegeta Que daria mais dano Mas, de novo, isso aqui foi um showcase rápido Do que esse time pode fazer Gostei bastante, fala aí nos comentários o que você achou Também, não esquece, não esquece do seu like Cara, o seu like ajuda demais o meu conteúdo Obrigado por você vir até o final dessa gameplay Então não esquece de deixar o seu like E a gente se vê então na próxima Valeu, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho